e você tem insônia não dá para começar o dia assim né fala galera aqui é o antimento seja bem-vindo ao vídeo de hoje para quem já é audiência peço que curta o vídeo porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo então vai curtir logo esse vídeo por favor e para você que a primeira vez que tá aqui no canal saiba que o canal é voltado para o desenvolvimento pessoal isso mesmo para o desenvolvimento pessoal com uma pitada de humor e às vezes eu lanço um vídeo só de humor e no vídeo de hoje eu vou falar sobre insônia porque eu vou falar sobre insônia porque eu já tive esse maldito problema de insônia e com a experiência com os muitos anos de vida que eu tenho eu descobri como é que o meu livro disse se você tem insônia ou tem um pouquinho de insônia talvez você possa usar essa técnica que eu vou dizer aqui e aplicar em vocês se livrar desse maldito problema então assiste o vídeo até o final que vai dar certo vamos lá eu identifiquei três tipos de insônia e que não não necessariamente todos os três são ruins tem uma insônia que até aquela boa ela aumenta a sua produtividade primeiro tipo de insônia normalmente aquela insônia do cara mais jovem que não tem nada que fazer aquele cara que anda assim meio de bobeira sabe que é insônia decorrente da transferência de horário ou seja você vai dormindo cada vez mais tarde e vai acordando cada vez mais tarde vai dormindo cada vez mais tarde vai acordando cada vez mais tarde vai chegar um dia que você vai estar lá deitado na sua cama e só vai dormir quando só nascer vai passar amanhã dormindo e um pouco da tarde dormindo e isso é um insônia decorrente de algum problema não isso é basicamente transferência de horários como foi que eu descobri como me livrava desse tipo de insônia eu descobri na verdade eu confirmei como se livrava desse tipo de insônia quando nasceu a minha filha a cecilia que essa que vocês estão vendo aqui ó quando ela nasceu ela acordava várias vezes na noite e eu que tinha menos necessidade de sono em relação à minha esposa eu ficava encarregado de vigiá-la então acordava pegava ela se não houvesse necessidade de acordar minha esposa colocava de novo para dormir o problema que apesar de passar a noite acordando ela acordava cinco horas da manhã e lá estava eu também acordando às cinco horas da manhã e não dormia mais o que acontecia na noite quando chegava à noite eu me deitava e dormia sem nenhuma dificuldade ou seja era maravilhoso pegava logo no sono era tudo perfeito era perfeito nesse sentido então quando ela cresceu que passou essa fase de ficar acordando à noite eu continuei acordando muito cedo porque ela continuava acordando com o sol e eu percebi que eu não tinha mais prova de insônia parecia uma mágica ou seja eu ia me deitar e dormia logo se você identifica que o seu tipo de insônia é aquele que você vai dormir tarde e acorda tarde saiba que essa insônia você tem apenas transferência de sono e como é que você resolve isso põe um despertador cinco horas da manhã e acorda todos os dias de domingo a domingo cinco horas da manhã não importa que horas você foi dormir na noite anterior acorde todos os dias cinco horas da manhã e vá sempre deitar no mesmo horário mesmo que você não durma mas antes de se deitar evite qualquer coisa que tira o seu sono como por exemplo ingestão de café coca-cola usar computador usar celular porque essas coisas tiram o sono e dificultam com que você pega no sono então corte todos os dias cinco horas da manhã e vá dormir sempre no mesmo horário que você vai ver que essa insônia de transferência de horário vai acabar e você vai ter uma noite melhor de sono e um dia mais produtivo o segundo tipo de insônia é aquela insônia da corrente da ansiedade ela insônia que acontece quando você tem um compromisso no dia seguinte quando você tem simplesmente que acordar cedo no dia seguinte e você vai dormir mas fica o tempo todo preocupado ansioso com medo de não acordar cedo com medo de perder aquele compromisso e isso faz com que dificulte mais ainda seu ciclo sono e gera um ciclo vicioso fazendo com que você vai dormir muito tarde ou tenha que ingerir algum comprimido e consequentemente tem a menor produtividade no dia seguinte passe o dia cansado mas como é que se livra desse tipo de insônia a técnica para se livrar desse tipo de insônia é você criar um compromisso recompensa logo após esse compromisso que te deixa ansioso como assim imagine que o seu compromisso é de amanhã e você vai ter a tarde livre então você cria um compromisso logo após esse compromisso muito importante mas o segundo compromisso ele tem que ser uma espécie de recompensa ao que você gosta muito se encontrar com algumas pessoas praticar um esporte e para academia isso vai fazer com que a sua mente sua cabeça tire o foco daquele compromisso que te incomoda ou aquele compromisso que te deixa ansioso e passa o foco para o compromisso seguinte para a recompensa então você vai tirar o foco do que te deixa ansioso para um outro foco logo vai acabar com ansiedade você vai conseguir dormir e o terceiro tipo de insônia insônia que na verdade é a menor necessidade de sono algumas pessoas dormem quatro horas por noite e que você sente que foi suficiente na verdade é uma insônia boa afinal você do meu povo esse pouco foi suficiente então você vai ter muito mais tempo acordado muito mais tempo produtivo muito mais tempo para se divertir para trabalhar para produzir para ficar com a família logo não é uma insônia ruim enfim essas são as dicas que eu trago para acabar com a insônia serviram para mim espero que você tente aplicar em você se é que você tem insônia fica igual um zumbi a noite pela casa atrás de comida na geladeira porque não consegue dormir tenta aplica e se livra dessa maldita insônia porque ninguém merece isso espero que seja útil espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau o canal